Eu só peço a Deus um pouco de malandragem Pois sou criança e peço a ver Eu sou poeta e não aprendi a amar Você tá numa cilada, cada um por si, você por mim, mas nada Eu quero você como eu quero Eu quero você como eu quero Longe do meu domínio, você vai de novo a pior Vem que eu te ensino como se... Quando a gente ama, não vem sem dinheiro Só se quer amar, se quer amar De jeito madeira, não quero dinheiro Quero amor sincero, isso é o que eu espero Eu grito ao mundo inteiro, não quero dinheiro